Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infint Dunk. Esclarecer com vocês alguns pontos que ainda a galera tem dúvida do cartão Dunk, dos adicionais, quanto que cobra anuidade, quanto que parou de cobrar anuidade, nós vamos tratar desse assunto. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal, hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem, gente, muitos membros inscritos do canal têm dúvidas ainda referentes ao Ducks. Muitas perguntas acontecem sobre os adicionais. Por que para uns é 8, para outros é 4? Por que cobra anuidade de uns, de outros não cobram? O que tem de benefício no Ducks nessa versão 2024? O que muda para o Ducks para esse ano? Então nós vamos tratar deste assunto e colocar vocês a par de tudo sobre o Visa Infinity Ducks, o maior cartão de crédito do Brasil e um dos maiores do mundo. Vamos entender um pouquinho do Ducks. O Danilo vai fechar a tela e nós vamos colocar as informações na tela do vídeo. Bem, para quem não conhece o Ducks, ele é um cartão ultra exclusivo. Construído em metal, o BRB Ducks Visa leva em seu design uma das obras mais aclamadas do artista plástico Atos Bulcão, que deixou sua marca na arquitetura brasiliense. Com o estilo diferenciado e o nome apropriado, Ducks do latim significa duque, líder, que conduz. Ele foi criado para proporcionar experiências singulares e exclusivas para você. Bem, desde quando o Ducks nasceu, vai fazer 4 anos agora, ele nunca perdeu a posição de líder, ou seja, de primeiro lugar. O Ducks, ele vem ganhando desde o seu lançamento. O Ducks foi lançado em 2021, em meados de março de 2021. Março de 2022, março de 2023, março de 2024 e março que vai entrar em 2025. Faz 4 anos que existe o Ducks. E desde o seu primeiro lançamento, o Ducks ganhou, como um cartão height, ultra, no mercado brasileiro em primeiro lugar. Depois ganhou novamente e ganhou de novo. E ele está há 3 anos consecutivos sendo líder. A marca duque, que diz líder, Ducks é líder, ele continua sendo líder desde o seu lançamento. Os cartões que vieram depois do lançamento, perde para o Ducks em todo sentido. Em benefício salavip, pontuação, o Ducks acaba ganhando nesse sentido. Se eles continuarem assim, o Ducks continua sendo o melhor cartão de crédito do Brasil ainda, em primeiro lugar. Caso lancem um cartão melhor que o Ducks, o Ducks acaba sendo o segundo, o terceiro, vai cair entre os pódios, entre os cinco maiores do Brasil. Neste momento ele é líder durante 3 anos seguidos. Quando você contrata o Ducks, você ganha 10 mil pontos bônus de entrada. Então, contratou o cartão, 10 mil pontos de entrada no programa de fidelidade, curta aí. O Ducks, ele tem aí consigo a isenção de anuidade nos 3 primeiros meses. E depois, você tem como isentar anuidade por gastos mensais. Se você gastar entre 20 mil a 34.999,99, você isenta 50% anuidade do cartão. Já para gastos iguais ou superiores a 35 mil, você isenta 100% anuidade do cartão Visa Infinite Ducks. O Visa Infinite Ducks é feito de metal. Então, ele é um cartão trabalhado no metal, que traz o luxo ao cartão de crédito. Ele é um cartão bonito, por sinal. Bem, a pontuação dele é o que mais chama a atenção. 5 pontos por dólar gasto nacional e 7 pontos por dólar gasto internacional. O seu concorrente direto, que é o Centurion, ele pontua 7 pontos fora do Brasil, porém somente em algumas estratégias do cartão. Então, seria em companhias aéreas, agências de viagens, aluguel de veículo e alguns outros pontos que fazem com que o cartão ganhe 7 pontos. O Ducks não, é 7 pontos em qualquer lugar que você comprar, pontua 7 pontos. O concorrente ainda do Ducks, que é o Centurion, ele tem um spread, né? Do Santander, do Bradesco, que varia entre 5,5% e 6%. O Ducks é 4%. Então, leva vantagem também nesse sentido contra os seus concorrentes diretos, que é o Centurion, do Bradesco e do Santander. A adicionais, você tem direito a 4 cartões adicionais, inteiramente grátis, para o Visa Infinity Ducks. E também, a pontuação do cartão, os pontos nunca expiram junto ao Visa Infinity Ducks. O programa de fidelidade é o Curtaí. Então, no Curtaí, você pode transferir os pontos para Latam, para Azul, para Smiles, também para Tap Miles Go e também para All A Cor de Hotéis. Então, você tem essas possibilidades de transferir os pontos do Ducks para esses parceiros. No programa Curtaí, quando você compra e usa o cartão Ducks no Shopping Curtaí, a cada R$1 gasto, você ganha 3 pontos. Então, você compra um produto, ele converte a cada dólar 5 pontos e também a cada real 3 pontos. Então, você ganha mais pontos usando o Shopping Curtaí. Em termos de sala VIP, o cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Key, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. No Dragon Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. No Priority Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Nas salas VIP próprias do BRB, VIP Club em Brasília, BRB Coworking com Goiás, Rio de Janeiro, Santos Dumont e Goiânia tem acesso ilimitado também com esse cartão, podendo levar convidados, certo? Em Brasília, o cartão tem acesso grátis ao estacionamento lá em Brasília, exclusivo também para clientes Ducks, tem mais acesso ilimitado. A anuidade dele é R$ 1.680,00 em 12 parcelas de R$ 140,00, que você pode isentar 50% ou 100% da anuidade. A isenção do cartão adicional será aplicada aos cartões emitidos a partir do dia 1º de março de 2023. Por que isso? Porque antes dessa data, até dia 28, 29 de fevereiro do ano de 2023, você tinha direito a solicitar 8 cartões adicionais e você pagava, então, 50% da anuidade do cartão adicional. Depois, dia 1º de março de 2023, o BRB lançou uma nova política. São 4 adicionais inteiramente grátis, com acesso ilimitado ao Lounge Key e o Dragon Pass. E já os antigos clientes do BRB, que contratou até fevereiro, no final de fevereiro, ele pode pedir até 8 cartões adicionais, porém ele paga 50% da anuidade dos cartões. Então, os clientes que pediram o primeiro cartão, tem esse problema com o cartão adicional, que paga anuidade 50% do cartão adicional. Então, é 50% da anuidade do titular. Então, é 1.680 dividido por 2, esse é o valor que você vai pagar para os cartões adicionais que foram emitidos até fevereiro de 2023. E quem comprou o cartão, no caso, dia 1º de março de 2023 para cá, são 4 adicionais inteiramente grátis. A maior dúvida dos cartões era se o adicional eu pago ou não pago anuidade. Então, aqui eu acho que ficou bem claro para vocês que quem contratou o cartão até de 29, 28 de fevereiro do ano de 2023, não paga anuidade, tá? Bem, aqui ficou aquelas dúvidas, e eu acho que consegui trazer para vocês a informação, onde que até o mês de fevereiro, final de fevereiro de 2023, você não tem a isenção grátis para os adicionais, pagam 50% do titular, e dia 1º de março de 2003 para cá, você acaba tendo 4 adicionais inteiramente grátis. Outro ponto que mudou no BRB, é que os adicionais tinham acesso ilimitado ao lounge key, Dragon Pass e Priority Pass como titular. E a partir de 1º de maio de 2024, o BRB tirou os Priority Pass dos adicionais, ou seja, independente se é adicional antigo ou adicional novo, os cartões adicionais do BRB não têm mais acesso ao Priority Pass. Eles mantêm acesso ilimitado ao lounge key e ao Dragon Pass, e o titular do cartão Ducks continua acesso ilimitado ao Priory, ao Dragon e ao lounge key, tá certo? Bem gente, esse é o cartão BRB Ultra High Exclusivo, o BRB Ducks de metal do Banco BRB. Versão 2.24, atualizados para vocês aqui, pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Lembrando que o spread do cartão é 4% fora do Brasil, e o dólar praticado é o comercial. Fora do Brasil, 7 pontos por dólar gasto. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Flávio Santos, um grande abraço! Alfredo Barro Jr., um grande abraço, meu amigo! Marina Silva, um grande abraço! Maria Alzenir, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.